Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Fala, galera. Vídeo novo se iniciando, tá bom, Nara? Tamo aqui na casa do Rezende. Mano, uma palavra pro Rezende, porque a galera só acompanha na internet, né, velho? O que você acha que... Pra quem não sabe, eu sou o Rezende, Pedro Rezende. Você parece, pai. Não, eu sou o Rezende. Parece. Deixa o seu público achar com o seu Rezende. Pra ganhar uns... É. Apesar de quem vai ganhar seguidor é ele, não eu, né? Mas, na verdade, não, gente. Eu sou o João Quirino, né? Porque eu acabei de pensar aqui. Mas, o que você perguntou? Cara, eu tô conversando com a minha cruxa aqui agora. Voltando. Meu Deus do céu. Eu tô vendo, pai. Galera, eu quis pegar ele nesse momento. Ele tava falando com uma... Cruxa? Tá apaixonado, velho. Ela vai ver esse vídeo, sabia disso? O irmão dela é seu fã. Caralho, vai ver o vídeo. Talvez, velho. Mas não vem ao caso. Explica antes de você responder quem é o Rezende e quem é você, né? É, o Rezende, ele é o dono da porra toda e eu sou o funcionário dele. Resumindo. E por que você resolveu postar vídeo no Instagram, cantando música, no meio do treino? Então, é, agora falando sério, pra galera que não sabe, eu sou o menino que sai gritando na rua, né? Os vídeos em público, eu chego no metrô e começo a cantar, a dançar, gritar. Eu comecei a gravar esse tipo de vídeo porque minha carreira de ator tava uma merda. Sério mesmo? Eu já tentei ser ator, eu tô burro. Se parece, pai. Eu pareço? A galera fala mesmo que eu pareço o Brad Pitt, o Danaro de Capra, as pessoas falam isso, né? Então, assim, eu imagino que seja verdade, né? E aí minha carreira de ator tava ruim, eu comecei a gravar vídeo pro Instagram, né? E aí o primeiro vídeo em público que eu gravei foi pedindo uma desconhecida em namoro. Fui no shopping, na praga alimentação, pedi em namoro. Deu bom? Deu bom, deu bom. E é, não ficou... Hã? É que tua imagem passa, pai. Tô tipo um chaveco. Eu sou bonito, não sou? É bonito. Então, assim, na hora do approach, já sai 90% na frente. Já sai 90% na frente, pai. E aí eu comecei a produzir os vídeos em público, aí eu falei, cara, quer saber um dia eu vou gritar, vou cantar uma música gritando. Bum. Aí foi onde regaçou mesmo, aí foi onde estourou, explodiu. E aí depois eu conheci o Resende, vim pra Londrina e tô passando uma época da minha vida aqui em Londrina agora, né? E aí você chegou aqui e você começou a ir lá pro mau caminho, porque antes eu tava fitness, magro, seco e agora estou comendo bolo. E o que tem academia na sua vida? Você tá treinando nesse local pra mim? Tô treinando, tô treinando. Tô treinando, tô treinando. E o que que você tá fazendo aqui na casa? Tá aprendendo, tá evoluindo, virou personagem, tá trabalhando? Sim, a gente tá gravando vlogs juntos, né? Pro canal do Resende principalmente. E eu também tô soltando o meu. Duas vezes por semana eu tô soltando o meu também. E é isso, produzindo, tô gostando de Londrina. E vem e morou aí um mês. Olha, ele tá preocupado com o celular, né? Eu pensei que ele tava... Ó, ela respondeu. Ela respondeu. Dá pra ver a foto dela? Eu mandei uma cantada pra ela. Não, se eu mandar a foto, se eu mostrar a foto dela aí... Dá pra ver a cantada? Dá. Caralho, o cara mandou a cantada. É paixão, velho. Pra você ter ideia, ele fica o dia inteiro ali, papapá, esses dias. Sorriu, olhou pra ele e tá... Tá flutuando, né? Cadê a cantada? Eu falei assim pra ela. Eu acho que tô precisando de um tempo pra ficar sozinho. Aí ela perguntou. Meu Deus, como assim? Eu com você. Vou mandar pra... Eu posso mandar pra crush por esse celular? Com picola pra mim que eu vou... Eu vou te encaminhar no WhatsApp, pode ser? Pode ser. Eu vou mandar pra... Caraca. Vamos ver se dá certo. Então é isso, galera. Tamo aqui, produzindo. Pra caramba, inclusive. E vou mandar a cantada ali pra ver se dá certo pro crush minha. Vamos ver o que que rola. Quanto que ele não tá ali comendo o docinho dele, falando com a crush, olha lá. Ele tá até num... Salgadinho, sei lá o que que é isso aqui, mano. Que hoje foi aniversário da... Da Ana, que faz parte aqui do canal também. E eu tô aqui, ó. Arrozinho. Peixinho. Peixinho não, frango. Não pedi pra tia comprar. Nem utilizei o frango ainda, porque eu tô comendo carne moída. Comprei um quilo de carne moída ontem. E eu também não comendo. Então, vou fazer um franguinho aqui. Mesmo em viagem, a gente tá na... Apura ali, filha. Essa é a pura, irmão. Essa é a pura, mano. Essa é a pura, irmão. Cara, vai pro que nem eu sempre falei, mano. Na época dos estilos com o teto. Vai com Deus. Que logo menos eu terei a mim. Então, vai com Deus, irmão. Motivação isso pra mim. Não é ostentação. Logo menos vai ter a Lambo, irmão. Logo menos vai ter a Lambo. Vou batalhar pra entre final de 2022 ou final desse ano, né? Ter a nossa Lambo, irmão. Tá no monte de barato. Tá no monte de barato. Ah, meu Deus. Cheio, rapaz. Será que vem? É difícil, mano. Fala pra você que é fácil ou não é fácil? É difícil. Galera, pega a estrutura do canal. É isso que eu tenho que colocar em prática. A gente tá aqui pra evoluir. Pra compartilhar conhecimento. Pega a visão, mano. Não sei nem como eles imprimiram aquela foto daqueles tamanhos. Tem um cara. Tem uma pessoa que trabalha aqui que só faz isso. Então eles gravaram um vídeo aqui de como sair daqui. Mas olha a estrutura, galera. Tipo, eu não sei fazer uma madeira dessa, tá ligado? Então tem uma pessoa no canal deles que só faz isso. Só faz carpintagem. Teoricamente é um pedreiro, entre aspas. Por que faz isso aqui rápido? E olha que legal a estrutura. Mano, os caras imprimiram uma foto deles. Tamanho real. Eles vão brincar de dado ali. Mano, a estrutura que eu não tenho hoje. Vamos fazer uma brincadeira dessa. Demorou uma semana. Eles fizeram em minutos. Tanto aquela quanto essa. Então tem um cara ali. Aquele tiozinho ali, ó. Então ele fica o dia inteiro fazendo isso, mano. Tipo assim... O bastidor, que é madeirite, que é madeira. Os caras compraram tijolo pra fazer, mano. Tô aprendizado, galera. Tô aqui pra aprender pra caramba, velho. Então os caras fizeram, montaram um trampolim, velho. Dentro da piscina, velho. Dentro da piscina da casa. Foi o tiozinho que montou, mano. Olha que parada louca, velho. Que evolução. Top pra caramba, velho. Então vem novidades 2021. Muita coisa que eu tava planejando no papai. Galera, não sei se você sabe. Eu já falei isso. Mas desde os meus vídeos zoom. Desde quando eu nasci. Mentira. Desde quando eu terminei faculdade. Todo ano eu sempre escrevo em cadernos. Algumas ideias loucas, malucas. Comecei a escrever na parede. E eu escrevo no meu caderno algumas coisas. Então... Eu tenho 20 mil cursos que eu posso dar tudo nos meus cadernos. 20 mil palestras que eu posso dar tudo relendo nos meus cadernos. E tem muitos cadernos que eu nem... Que eu escrevi quando eu tava lá no ensino médio. De loucuras que eu queria fazer quando eu tivesse de encher. Mó brisa. Só que não é brisa, irmão. É tipo... Tá acontecendo. Coisas que eu escrevi quando eu tinha 17 anos, 15 anos, tá acontecendo. Três coisas rápidas. Meu pai tem uma casa onde é a mansão maromba. Antigamente era uma academia. Tá escrito... Estruturei a mansão maromba com 15, 16 anos, velho. Que eu falei, mano. Um dia... Aquela casa vai ser minha e eu vou construir em cima. Vai ser várias casas de aluguel. Estrutura de viagens. Eu nem imaginei isso, sabe? Naquela época. Escrito e hoje é realidade, mano. Tem muito mais coisas que eu escrevi lá. Tipo profetizações. Mas além disso, existem estratégias que eu... Quando eu era criança. Tem umas paradas lá que eu sonhei. Que eu escrevi porque eu ia ser fazendeiro. Ia ter fazenda. Ia ter... Plantar feijão, café. E... Top mil que tá aí pra provar algumas coisas loucuras. Então, mano. Tudo que eu vejo, eu escrevo. Vi aquilo ali. Tá no caderninho. Vou ter que ter uma pessoa pra fazer. Mano, é tanta coisa legal. Mano, é tudo evolução. Tudo papo da hora, tá ligado? E você que tá junto, mano. Acompanhe o Telegram. Não é brincadeira o Telegram. Acompanhe o Facebook também. Não é brincadeira. YouTube a gente posta... Eu garanto pra ter aqui muita coisa entretenimento que a gente posta. Mas, mano... Telegram e Facebook é coisa de evolução. Tô aprendendo muito aqui, mano. Caso de conteúdo deles. Eu fico muito feliz. Sou muito grato ao Resende por ter me feito convite. Que nem eu falei anteriormente nos vídeos. Uma das primeiras pessoas que eu conheci que tem a mente igual a minha... É o gato. Segundo a pessoa, Resende. Quero pessoas assim ao meu lado. Quero ficar pra aprender pra onde ia passar pra vocês aí. Então acompanha o canal. Acompanha os vídeos. Vai vir muita coisa aí, mano. Muita coisa esse ano. Muita coisa. Tem uma parada do baralho, mano. Quando eu era menor... Eu vou finalizar o vídeo. Quando eu era menor... 17, 15, 16, 17... Essas datas aí. Porque era a data que eu trabalhava com o meu pai. E todo sábado... Meu pai pagava os funcionários. Pedreiro. Meu pai sempre trabalhou com obra. Era casa de aluguel. E toda sexta, sábado... Sábado, né? Às vezes rolava na sexta. A gente jogava baralho. Pife, valendo 5 reais. Era a época mais feliz da minha vida. Eu aprendi a jogar baralho. Hoje eu jogo baralho jogando euro. O meu brother valendo 50 reais a batida do euro. E aprendi tudo. E tem uma parada que eu escrevi lá, mano. Que um dia... Eu ia entrar no campeonato de baralho. E ter o pôquer na... Na moda agora, né? E tem... Algum tempo atrás eu tava estudando pôquer. Quem sabe eu posso reativar... O pôquer na minha vida. Por causa do... Dos pergaminhos do teu guru de 15, 16, 17 anos. Fala só as datas, galera. Que foi as datas que mais marcaram. 15, 16, 17. Foi eu. Trabalhei com o meu pai. Tirei minha carta. Comecei a entregar caminhão. Então, dos 15 aos 18. Trabalhava interno lá. Fazendo e tirando nota. Emitindo nota. Vendendo iogurte na rua. Fazendo DVD. Tudo. Pro lado empreendedor do meu pai, mano. Então, muita coisa tem que... Eu não falo. Nunca falei. Acho que é a primeira vez que vocês estão ouvindo o que eu tô falando agora. Acompanha. Aqui vai vir coisa boa.